Olá, hoje eu vou fazer a indicação de um dorama, Redescobrindo o Amor de 2017. Choban Doi e Majin Ju tem 38 anos, são namorados desde a época da faculdade. Há 14 anos juntos, eles têm um filhinho pequeno de 3 anos chamado Siu Jun. Ban Doi trabalha duro e tem que aguentar um chefe mau caráter e ser submetido às mais diversas humilhações. Jin Ju é uma mãe cansada que se perdeu no caminho e não se reconhece mais. Por conta de muitos mal entendidos e da extrema falta de comunicação entre o casal, eles acabam pedindo o divórcio. Mas, algo mágico acontece e eles acordam exatamente há 18 anos atrás, revivendo o momento em que se conheceram. Mas, como ambos estão muito magoados um com o outro, eles tentam tomar decisões diferentes. Só que ao fazerem isso, algumas coisas e pessoas do futuro ficam ameaçadas. Este dorama não é dos mais hypados, mas é uma delícia de assistir. Começamos conhecendo o dia a dia nada fácil do casal, somos apresentados ao pequeno Siu Jun, que é um dos bebês mais fofos que eu já vi em doramas até hoje. E acompanhamos as trapalhadas dos dois nas tentativas de se afastarem. Redescobrindo o amor, passeia pelos gêneros de drama e comédia com toques de fantasia, onde entendemos que nessa história não há nenhum certo ou errado, e sim situações da vida que acabaram por engolir um casal. Aqui, tudo é muito bem dosado. Não temos uma história melosa de amor e intrigas, e sim um casal que vai revivendo todo o seu passado, não esquecendo o presente vivido. A trilha sonora é belíssima, com destaque para o wind song cantado por So Hyang. E eu não vou mentir, me peguei rindo e chorando, e me apaixonando a cada episódio mais pela história dos personagens. A direção consegue extrair de cada ator o necessário para a história crescer cada vez mais, e o roteiro é bem trabalhado, não deixando brechas e amarrando suas muitas histórias nos capítulos finais. Os atores conseguem passear muito bem pelas diferentes idades, e igualmente competente ao elenco de apoio. A atriz, Jiang Nara, ganhou o prêmio de excelência na premiação KBS Drama Awards de 2017, por seu papel neste K-drama. O dorama Redescobrindo o Amor possui 12 episódios de aproximadamente uma hora a cada, e até esta data ele encontra-se no catálogo da Netflix. Você curte doramas? Eu sou apaixonada. Se você assistiu Redescobrindo o Amor, deixe a sua opinião aqui nos comentários, e se gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Gamos sami da, até o próximo vídeo. Anion ricas rei on. Tchau. 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 Tchau.